Olha quem tá hoje, o Menino Globo, hein? Crianças, façam isso na Educação Física aqui, ó. Aqui, ó. Tem que bater, vai. E aí, parceiro? Para de gritar, tá tendo um evento aqui, ó. Nossa, verdade. Estamos aqui no evento do PES 2018. Vamos fazer agora três desafios que eles mesmos criaram. A gente vai usar o material dele pra fazer um vídeo. É, porque tá difícil ter material. Agora vamos usar o do PES. Então, o primeiro desafio vai ser acerte o ângulo. O segundo desafio vai ser acerte os pontos. Quem fizer mais pontos, ganha. E o terceiro, o pai vai falar. O terceiro desafio é o Fute Mesa, que eu não sei o que é, mas vai ter... O terceiro desafio é o Fute Mesa, né? Vamos começar então. Já se inscreve no canal aqui, ó. Se inscreve pra ver mais vídeos com nós. Tamo junto, deixa o like. Ih, levou um rolinho! Horrível! Nossa! Você só chuta lá, tio. Foi raspando, te batendo na quininha. Tio, tem que ser ousado. Tem que ser fire. Tio, tem que ser ousado. É a bola de futebol aí. Calça diz, filho. Qualidade tem nome. Cartolucro. Vimos que a gente é bem ruim, então agora é mata-mata. Quem fizer, já ganha o primeiro ponto, a gente vai pro outro desafio. Eu tô vendo que esse vídeo aqui vai ser uma pancadaria. Pode chutar? Pode, pode. Gente, agora eu vou acertar, porque senão fica muito feio. Bater sem olhar. Aprenda com o pai aqui, ó. Vem aqui no pai. Vem aqui no... Se você acertar, eu dou uma volta de cueca nessa quadra. Ai, meu Deus! De cueca nessa quadra. Não, é possível. Não é possível. Não é possível. Tu, 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 tu. Porrequinha! Primeiro desafio é meu! Três chutos claves. Quem fizer mais pontos ganha o segundo desafio. cuspir muito não eu tive que andar de cueca no outro quem perdeu agora vai ter que roubar um selinho do tarobinha não tá deixando o vídeo muito mais radical rapaz que você quer ver isso se as crianças não quisessem ver isso ele vai ver xuxa backyard quer ver selinho homossexual sejam liberais, não anão anão não tem sexo anão é um ser então ele é anão sexual errou otário eu tenho que ganhar de novo, não dá muita graça você vai errar você vê banheirinha? agora espirra no amiguinho anão o anão chegou na hora certa, na hora do selinho olha isso, parece a Pamela um cachorro que diz a Pamela ae de novo perdeu a bola quem acertar minha cara agora ganha 50 pontos assuste isso dai meu fico é você aqui pai pelo da alegria Vamo lá, vamo lá, vamo lá Uhul, ganhei Não teve selinho porque o único que iria dar selinho era o Cartolouco, ele não quis dar selinho E agora o terceiro desafio Calma, 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 se eu acertar agora, agora Se eu acertar agora, eu dou selinho no Tarobinha Vai então Desnecessário selinho Contratamos o Renan pra ajudar o Lucas É nóis Ganhou lá da Rússia Coriza, use rinossouro para qualquer coriza Amo Vem com a palmirinha, pai Pegou, 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 bota no replay Pegou de casca, igual, igual, eu ia falar notebook 3x2 Não, 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 não Time que perder aqui da selinho, mas não, ela não tá ali do lado, ó lá 5x2 6x2 Se a gente fizer a gente ganha e o castigo deles vocês já sabem Tá na hora, hein? Já beijou algum anão na sua vida? Já foi enterro de anão? É isso, gente, perdemos o desafio aqui, Palmirinha vem aqui Você faz um ótimo bolo, não vai pra bola, você tá mal, pai Sai! Sai! Segura, segura, segura ele Só o selinho, tá na boca Não, não Só o selinho, vem Tá pagando Nossa Beija não, gol Crianças Façam o ensino de educação física Beija nois Calma, calma, calma Você acha que o vídeo acabou? Ainda não Tem uma surpresinha pra vocês Tem um link aqui embaixo E quem quiser o jogo do PES 2018 Muito barato Tá aqui, ó Esse link aqui O primeiro na descrição É o link com o jogo muito barato do PES 2018 E eu não vou só falar isso, né Tem que mostrar pra vocês o jogo Então tá aqui uma partida entre o Vitor e o Owen Enquanto eu, ou se não o que era eu, né Porque aqui é o que restou de mim Eu tava 12 quilos a mais nesse vídeo Então não reparem nada não Tava comendo até no vídeo Eles dois jogaram o PES pra ver quem é melhor E quem se acha que ganhou? Vote aqui antes do jogo começar Votou? Então vamos agora pro vídeo do PES 2018 Ok, depois de explicar Vamos lá começar a jogar Porque eu vou ter que... Dar um pau no um É isso mesmo Eu sou... Liverpool E eu sou o Flamengo Exatamente Então vamos aí Começar o Eni Começa aí Maracanãzinho, cara Que estádio... Nossa, tá muito bom essa imagem, tio Parece muito, parece muito Tipo um helicóptero gravando na vida real Pode começar? Você começa o jogo Parça, vou dizer pra tu Será que vai tomar... Ai... Isso aqui é o Mundial, né? É o Mundial Tio, afinal no Mundial foi... Oi, eu sou o Flamengo Oi, eu sou o Flamengo Oi, a final foi 3 a 0 pro Flamengo, tá? 3 a 0 Com praticamente 3 assistências do Zico agora Nossa, solou a bola de novo, oi Ai, meu Deus Tio, você vai continuar Porque eu sou mito no PES Olha o Zico, não vai arrumar nada Isso Vai pra longe Meu 1, 1, 1 Eu não ganhei, eu não ganhei Ah, ai Toma Ai, mas... Ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu acho que não tá Pera, 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 pera Não, 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 não Que isso, não, não, não Você gosta de passar o canal, hein? Você gosta de passar o canal, hein? Você gosta de passar o canal, hein? Ele gosta de passar o canal que tá entregando pra mim, tá? Olha o cara desse maluco Owen, você tá passando vergonha Owen, aqui é pão? O que que é? É pão Ó o cara querendo comer, mas já comeu Eu quero comer mais Só um gordinho gostoso Só um gordinho gostoso Só um gordinho gostoso Nossa senhora Nossa Não foi falta Não foi falta Não foi? Ah, foi falta Foi falta o �ist O cara sabe que tem um vermelho Isso maluco, tá doido O cara chega por trás Eu acho que o chia Tra, o捕 Medical Trausamento Que Euheurei Que Primeiro tempo Destruindo o Owen Duas falhas ali na defesa Eu que não sou bom nem nada Aproveitei E agora o segundo tempo está comendo mas aqui já estou em casa a 2 a 0 65 não vai dar pra você não não vai dar pra você ou não foi nada juiz é nada a não você o cartão amarelo você expulsa o cara calma calma dá uma segurada o que você fez o goleiro? putz ele tirou o muralha botou quem? o diego alves pedido juiz? ai tirei não acabou o jogo aqui cara eu 2 a 0 2 gol ali no primeiro tempo vai ter revanche? vai tem que ter revanche revanche ele está pedindo revanche calmou calmou para ter revanche você já sabe né então comenta aqui se você quer revanche já sabe né deixa o like que vai ajudar muito 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 e também o link está na descrição do jogo mais barato e não é só isso não também tem o link do PES Mobile sim a gente já fez um vídeo daqui eu contra meu irmão jogando no celular aqui então já está ligado né PES Mobile mais chave de todos só no celularzinho aqui suave fechou tô vazando aqui tá ó meu power bank do zico é muito louco vai que eu vou jogar né durante o dia eu tenho que estar preparado tá ligado né tamo junto falou